Situação preocupante também lá no município de São João Batista. Alerta! Infestação de mosquito da dengue. A capital catarinense do calçado está em situação de infestação do mosquito Aedes aegypti. Com 24 focos positivos já identificados em 2021, a situação gera preocupação. Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde solicita mais uma vez o apoio da comunidade para eliminar potenciais criadouros do mosquito responsável pela transmissão da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. O aumento do número de focos foi de 480% em comparação ao mesmo período do ano passado. Dos focos identificados em 2021, 20 estão no centro, 2 no Tajuba 1 e 2 no Tajuba 2. Quatro pessoas já apresentaram sintomas suspeitos de dengue e estão no aguardo dos resultados dos exames. É, a situação está complicada em São João Batista. Karen Leopoldo já está aqui com a gente, secretária de saúde do município de São João Batista e vai contar pra gente sobre esta situação. Realmente preocupa, né, Karen? Sim, nós estamos muito atentos. O município teve, nesses últimos dois meses, o total de focos que nós tivemos no ano passado. Nós estamos com 24 focos de dengue e a equipe, segundo a nossa equipe da infraestrutura, está buscando alternativas para que, junto com a população, a gente possa, no fato, combater a proliferação do mosquito. E uma das ações que nós estamos planejando é uma fiscalização mais apurada dos terrenos baldios e de hipócritos também em túlios que possam estar proporcionando ao criador do mosquito. O Karen, a gente sabe que é uma dificuldade não só de São João Batista. Nesses dias mais quentes, a proliferação é ainda maior, né? Com certeza. E nós passamos também por um período de títulos muito intensos, o que também proporcionou esse aumento da proliferação de mosquitos para a igreja de mosquito. A gente está numa pequena dificuldade, mas dando a retomada neste assunto aí, Okari, a gente sabe que foram 24 focos positivos já identificados. Como você disse, esse número já é superior a todo o número do ano passado. Sim, o nosso município, aqui no Vale do Rio de Duca, nós somos um dos poucos municípios que ainda não tem nenhum paciente que a gente pode adquirir no próprio município. Então, essa é uma preocupação muito grande com as pessoas, porque estamos nesse momento com quatro pacientes. Então, isso traz uma grande preocupação, porque dentro dos focos que foram visitados, a gente já tem no raio de 300 metros outros focos, o que acaba a agria transformando por isso e essa salva. A gente pega uma realidade, que os bairros Itajuba 1 e Itajuba 2 são os mais prejudicados. Quais são as ações nesse momento? Bom, nós estamos agora com a equipe da infraestrutura, junto com o secretário janejano, proporcionando toda a limpeza dos espaços públicos da cidade, recolhendo em turnos e outras ações de projetos. E a partir da próxima semana, a secretaria de infraestrutura vai organizar com a equipe de fiscais da Prefeitura uma variedura, uma inscrição em todos os terrenos e também notificando os proprietários para que produzem as empresas e a gente possa, então, reduzir a quantidade de focos nesse caso. Até o momento, quatro pessoas tiveram sintomas, né, Kari? Isso, são quatro pacientes com sintomas que estamos agora com o resultado de medicamentos. que não seja o objetivo, né? Mas estamos nos preparando para também agir de uma forma mais dura, mais prevera nesse momento de início, né, da infraestrutura. Bom, se de um lado tem um trabalho intenso da Prefeitura, do outro tem que ter a colaboração dos moradores. Com certeza, nós temos feito um apelo nas rádios e em todas as mídias que a população observe, que seja feita, a caixa de água, a água aberta, possivelmente que a gente tiver na rua, a lágrima de água, e-mail, lata, relato, qualquer objeto, possa proporcionar água aí para que a gente tenha uma proliferação aí, parece. Ô, Kari, você conseguiu já, com a Secretaria em si, com todos os envolvidos, identificar qual é o maior problema para esta proliferação? Bom, aqui no município, o maior problema que nós entendemos e temos identificado tem relação com o agro-gobro de certas águas no município, como o crescimento de mato, a pessoa não limpa o terreno, outros, de novo, terceiro, e nesses instúrios acaba se proibirando. Então, isso é um ponto que a gente se preocupa bastante. e uma outra questão é que justamente na região do centro, é onde concentra a maior quantidade de focos, e nós temos uma certa dificuldade da população, da água, a gente se deve fazer o trabalho deles, poder ficar na deficiência, fazer uma sucessão, verificar, então a gente ainda tem muita dificuldade. Mas são as deficiências, junto com os agentes comunitários de saúde, que passam visita pessoalmente para as famílias, para fazer a infecção por exemplo, tanto de delimitação da área, quanto de inspeção e fiscalização de outros feitos. Mas, por fim, a gente está inspeção da população. A fiscalização acontece, mas a gente sabe também de outra dificuldade, né? São João Batista tem um número muito grande de terrenos abandonados, ou terrenos baldios ali, melhor dizendo, e como é que a prefeitura consegue notificar ou encontrar esses responsáveis? Bom, na verdade, nós temos um decreto principal que enreste sobre esse assunto, inclusive, nessa semana, está sendo que e nós vamos nos estrenovar também a gente está com uma pequena perda de sinal aí, Karen. Mas acho que já ficou muito esclarecido aqui esses minutos que você teve com a gente. Agradeço a sua participação e, principalmente, qualquer novos casos aí ou informações que a comunidade possam se sentir mais confortável neste momento para evitar com que a dengue realmente aumente aí em São João Batista, passe para a gente. Travou aí a conexão, mas muito obrigado, então, a secretária Karen, que deu todas essas informações para a gente direto de São João Batista. Teve a perda de sinal ali no final, mas todas as informações foram trazidas com clareza desde o início desta entrevista.